A Garcia foi eleita de novo pela General Motors como Classe A. Sabe por quê? Porque ela é tudo isso! Atendimento é A, confiança é A, bom preço é A, tudo isso na Garcia você vai encontrar. Qualidade é A, pós-venda é A, equipe é A, tudo isso na Garcia você vai encontrar. Garcia Veículos, a concessionária Classe A que é tudo isso! Tudo isso na Garcia você vai encontrar. A CIDADE NO BRASIL